Com investimento milionário, Unimed Rio Branco recruta profissionais com salário de até 15 mil reais. É um projeto ambicioso, conforme você está vendo aí. Vamos lá, vamos para a matéria. A Unimed Rio Branco, maior operadora de planos de saúde do Acre, está prestes a inaugurar um novo e ambicioso projeto de atendimento multidisciplinar, fruto de um investimento milionário, nomeada Espaço Unimed, mas a nova unidade contará com mais de 55 salas dedicadas a diversas especialidades médicas e terapias, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O empreendimento criará mais de 100 empregos ainda em 2024. De acordo com o diretor administrativo da Unimed Rio Branco, ortopedista Marcos Iomura, a cooperativa assume, de forma definitiva, a responsabilidade social de oferecer uma saúde suplementar de referência nacional. Ele disse o seguinte, abre aspas, estamos entregando aos nossos mais de 35 mil clientes uma estrutura que será referência no Brasil, assim como foi o Instituto Unimed Terapias. O espaço Unimed concentrará os atendimentos em um ambiente integrado, onde o paciente poderá realizar consultas médicas e acompanhamento terapêutico em um só lugar. A Unimed Rio Branco passou por uma reestruturação administrativa após um novo grupo de médicos cooperados ter assumido a gestão da cooperativa. Desde 2021, novas unidades foram asseguradas e os serviços foram ampliados. O diretor superintendente da Unimed, o cardiologista Renato Corrêa, destaca os desafios da saúde suplementar em um Estado que enfrenta a falta de profissionais qualificados. E nós estamos falando de Rondônia. Nós estamos falando de Rondônia. Ele disse o seguinte, abre aspas, Hoje, a Unimed Rio Branco oferece salários de até 15 mil no regime CLT, com carga horária de 30 horas semanais, para terapeutas ocupacionais. Esse investimento foi necessário devido à escassez desses profissionais no Acre. Atualmente, dos 25 terapeutas ocupacionais residentes na região, 15 trabalham para a Unimed Rio Branco. A expansão da cooperativa também inclui o crescimento do Laboratório Unimed, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, que será parte da nova Galeria Alfamal, ao lado, isso aqui é em Rio Branco, tá, gente? E aqui no Rolim Notícias tem a matéria completa desse novo investimento, E, inclusive, o link para o recrutamento, né? Para quem se propõe a trabalhar com esses bons salários em regime CLT, tem o link aqui, né? Que é unimedrb.vagas.solids, eu acho que fala isso, .com.br E, obviamente, que a sede do Unimed Rio Branco, localizada lá na capital do Acre. Então, mais informações, você pode entrar em contato e você pode acessar as informações no rolinoticias.com.br O título da matéria é com investimento milionário, Unimed Rio Branco recruta profissionais com salários de até 15 mil reais. Está tudo aqui, conforme você está vendo aí na sua tela, no rolinoticias.com.br E aí O título da matéria é com investimento milionário.com.br O título da matéria é com investimento milionário.com.br